Você acha que é uma punição? De... eu tô bebendo chá na xícara de uma mulher morta num lugar que não faz o menor sentido existir. Esse lugar está mexendo com a mente de todo mundo. Eu tô tão perdida que preciso me concentrar até pra respirar. A habita vai ficar tudo bem. E a cada minuto nessa cidade, as emoções falam mais alto. E eu não sossego até entender a situação. As pessoas estão assustadas. A cidade tá perigando o ruim. Você precisa dizer que tudo vai ficar bem. Você tem que ser o cara que vai salvar essa gente toda. Hoje, eu preciso te mostrar uma coisa. Uma coisa muito importante.